Fala galera, bem vindos a Moby Dick, seu canal de gameplay pura sem enrolação Com mais um pouquinho aqui de Wild Rift pra vocês E agora pessoal, deixa eu ver se a qualidade aqui tá boa Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da Riven Que ela estava na rotação Essa semana Tá legal E vocês podem aí testá-la, eu acho que até hoje né, último dia, hoje é quarta-feira Vou mostrar um pouquinho pra vocês da Riven Acho que essa partida aqui tá mais rápida A Riven, ela não é muito fácil de você dominar Vou começar por essa aqui, que é uma partida mais rápida Depois vocês quiserem ver a outra que é mais longa A outra foi uma partida épica, de quase 40 minutos Mas eu vou mostrar essa aqui mais rapidinha Eu comecei a jogar com ela aqui praticamente, acho que foi um dos primeiros jogos que eu fiz com ela Eu já tinha testado ela uma vez, ela não é fácil Ela tem uma sequência de movimentos assim que é... Você tem que saber direcionar, tá? Mas ela é muito boa, é muito fácil você pegar a First Blood com ela Então eu vou mostrar um pouquinho dela Ela é basicamente rota-solo, tá? Mas eu testei também ela na selva, depois eu vou fazer um outro vídeo dela na selva Eu inclusive achei ela melhor na selva do que na rota-solo Depois a gente fala um pouquinho sobre isso E... E daí... No intervalo das duas partidas, eu vou mostrar um pouco da build dela, das características dela, tá? Então eu comecei com o item de dano, a espada de dano A habilidade que a gente pega, geralmente primeiro com a Riven É aquela primeira habilidade dela, o Q dela, né? Que é aquela... Os três golpes que ela dá A Riven tem uma passiva Que os ataques normais dela dão mais dano Então você precisa intercalar as habilidades com os ataques Então sempre quando você usa aquela habilidade dela Você tem que usar uma habilidade Dá um ataque normal, usar de novo, tá vendo? Dá um ataque normal, usar de novo e dá um ataque normal, entendeu? Pra causar mais dano Entenderam? Ou a habilidade dela são três avanços que ela dá, né? Então você dá um... Você consegue dar dois ataques normais Aí você dá outro Dá mais dois ataques normais Entendeu? Aí eu tava dando um só, mas você consegue dar dois No intervalo das habilidades A segunda habilidade que você pega com a Riven É aquela outra habilidade que ela avança também com escudo Ela avança com escudo Aí ó Já peguei o First Blood Praticamente todas as partidas que eu joguei com ela Eu peguei o First Blood Ela é muito boa Essa progressão que ela dá é muito forte No início do jogo Pra pegar o First Blood Então você tem os três avanços Que ela dá com o Q dela Que é a habilidade de ataque Mais o E dela Que é a habilidade de defesa Que ela avança e fica com escudo Então você tem quatro avanços Que você pode intercalando E aí você consegue tanto avançar pra frente Quanto recuar Mais o Flash, né? Seria um quinto avanço Então geralmente a gente usa o Flash com ela Por conta disso ela tem essa capacidade de entrar e sair rápido de combate Que é muito bom Mas mais uma vez Não é fácil controlar esses avanços dela Então você tem que estar sempre direcionando aonde você vai O legal que eu percebi Aí eu fui pesquisar se usavam ela na selva também Eu percebi que na selva mais ou menos 1% está usando Não é muito, mas também não é assim Digamos assim, não usável, né? Vamos dizer assim Mais do que no meio É meio no meio É meio pro jeito que usa Entendeu? No meio você pode considerar que ela não é usável Mas na selva sim E eu fui testar e realmente na selva ela é muito boa Por conta desses avanços que ela dá, tá vendo? Esses olézinhos Olha só, já vou pegar mais um Blood dele Aí eu fui fugir Eu não vou pra base na torre não Porque ela não tem muita armadura, né? Então você consegue ir dando essa quebradinha que ela dá Que é o W dela muito legal também Essa Bang que ela dá, né? Esse Stun Você consegue ir sincronizando os seus ataques Seus avanços com os movimentos Principalmente do Red e do Blue Você não toma dano nenhum Quando ele vai atacar você avança pro outro lado Entendeu? Você dá um olézinho nele Então você consegue ir sincronizando com o movimento dele E você fica sem dano Você consegue limpar toda a selva E você quase sem tomar dano Ah, eu vou morrer Ah, agora ele... Voltou e me stunou ali E teve jeito Entendeu? Depois eu vou... Assista o vídeo na selva Vocês vão entender Eu achei ela muito boa na selva Melhor até que como solo Até porque ela não é muito resistente assim, entendeu? Mas ela tem uma capacidade de dano muito forte E apesar de você trabalhar com um pouco de vampirismo dela Minha build não tá com itens de vampirismo Tipo aquela espada sedenta, né? Que dá muito vampirismo Mas eu vi que... É... Então... Talvez... Eu até pensei em mudar um pouco Mas também não manchando Porque tava dando certo essa build, né? E eu peguei Arriving também, tá? Foi os dois que eu testei nessa rotação Foi o Thresh e Arriving O Thresh... O vídeo já tá aí Um excelente suporte Tá vendo? Depois dá pra sair, tá vendo? Depois dá pra sair da área O avanço Então... O Thresh é um excelente suporte Já tá o vídeo no canal E a Arriving agora que eu tô fazendo Vou fazer dois vídeos Esse do solo E vou fazer mais um depois Na rota da Cell O Ariel Ele não sabe o que tá guardado ali Eu vi ele chegando Por isso que é sempre bom se guardar ali, tá, pessoal? Mas não tomar essa invertida aí Guardei em U, Arauto Se fica muito bem Ela é assim É uma personagem divertida de jogar M mexer bem divertido É legal É bem agressiva Não é fácil Tá bom, pessoal? Mas é... Tem um grande potencial A gente vê as vezes alguns jogadores deء Duasas são muito bons, né? Mas se você for precisar Não tem Win AT muito alto justamente porque não é fácil agora, quando entra na rotação o Enragem vai lá pra baixo mesmo porque muita gente testando né então o Enragem vai lá pra baixo mesmo você pode ver que quando começou a rotação acaba com o Enragem ali médio mais ou menos, intermediário quando começou a rotação o pique dela subiu né porque todo mundo começou a pegar pra testar mas o Enragem também caiu lá pra baixo mas é normal isso tá pessoal então se vocês quiserem saber o Enragem do personagem tem que ver fora da rotação que é o pessoal que usa ele fora da segunda rotação o pessoal que usa ele vai tá testando né dentro da rotação é difícil porque tá todo mundo testando então o Enragem cai mesmo agora na hora de fazer os objetivos né sempre tenta fazer o primeiro item já fiz ó que é aquele cutelo negro e já fiz a botinha então eu já tô pronta para os objetivos com o primeiro item ó a botinha e aí armei tudo vamos fazer o Arauto o Renek tá lá escondidinho fizemos o Arauto fez sozinho no final tem que fazer o dragão agora agora que ele foi lá tá dormindo esse Renek ai a 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 e e depois eu vou fazer o vídeo pra vocês aqui depois não na sequencia vocês vão ver uma partida agora com ela épica partida épica com a Riven tá legal pessoal e assistam também o vídeo que eu fiz com ela na selva então pessoal a partida épica da Riven agora deixa eu achar aqui então isso aqui foi tudo que eu tava testando ela no jungle e no top eu comecei a jogar com ela aqui ó faz muito tempo não foi aqui ó essa aqui foi a primeira foi a primeira que eu joguei tá vendo foi dia 22 aqui eu mostrei pra vocês já foi essa daqui já é a quinta né vamos dizer que eu já comecei a trabalhar melhor ela consegui entender melhor o movimento dela eu joguei a quinta partida praticamente olha quantos first blood ó tá vendo eu comecei a pegar os first blood já tá vendo ó peguei first essa aqui eu não peguei first blood porque eu era jungle tá vendo praticamente todas eu comecei a pegar first blood e essa aqui é a épica ó essa aqui foi a partida épica vou mostrar pra vocês a partida que a gente tava perdendo em termos de kill olha o time dos caras também Renec, Olaf, Brand, Miss Fortune e Sorak a gente tava perdendo e aí o farm dele tava melhor ele tava com mais kill mas a gente conseguiu ganhar no final do jogo e aí você vai ver que a Riven eu no caso né como Riven tivemos aí uma fomos fundamentais aí tá para essa vitória o nosso time também era bom né mais um Renec não sei se o Renec tava na rotação também porque a gente joga de Renec então começa com o dano item de dano né eu sempre guardo ali pro jungle se ele não vai se ele vai eu guardo sempre mais pra frente um pouco e ajudo a fazer o primeiro ali se bem que o Master não precisa muito de ajuda o Master já faz sozinho por isso que eu fui embora o Master já faz sozinho de boa a Riven faz sozinho também depois vocês vão ver assistam depois o vídeo da Riven na selva vocês vão ver que poderosa que ela é na selva eu achei inclusive melhor até do que no top já começa com a progressão 1,2,3 olha aí o cara já ta quase morrendo dá aquela recuadinha deixa ele achar que ele ta quase em cima da carne seca pronto hoje eu vou pegar a cura ali progressão de novo 1,2 pronto first blood de novo ta vendo era muito forte pegar o first blood e eu vou pegar a cura dele não vou pegar a minha não cura a graça eu vejo ele recuar e pegar deixou pra mim ó alternando os ataxos básicos ai ó pegar sai fora ta vendo usa as habilidades pra progredir pra sair fora são avanços curtos né mas já ajuda enquanto os dunks tem 3 no Q e mais 1 no E são 4 que você pode ir alternando e se precisar ainda usa o flash guarda o flash só pra uma emergência mesmo sai fora dele mas não vou deixar levar tudo não vai ficar aqui agora eu vou agora eu vou já tem mínimo pra proteger tava vindo o Olaf ainda ah não deixa eu recuar já fiz o first blood né já fiz o item já já fiz metade do item já vamo lá ainda não tenho a ult ainda vindo o farm deles tá melhor hein apesar de eu ter feito a kill o farm deles tá melhor agora acho que ele tá farmando muito o mid o mid ta conseguindo farmar mais grande vai eu vou pegar mais uma pegar mais uma aqui ó castiguei de novo mais uma cura o 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 usei a botinha pra chegar rápido ali pra não levar a torre minha o 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